Meu nome é Jorge, nasce em Moçafera, sou de Cruzilha, nasci e criado em Cruzilha, faço parte do Terço dos Homens há muitos anos, e estamos aí nessa caminhada com Maria. O Terço dos Homens, para mim, depois da Santa Eucaristia, é a coisa mais importante na minha vida. Aquela semana, por um motivo ou outro, eu não posso participar do Terço, me faz uma falta danada, muito mesmo. Parece que as coisas não dão certo na semana, entendeu? Me faz muita falta mesmo. Então, e a gente, nós precisamos, nós como pessoas, como cristãos, nós precisamos rezar muito. A gente está vivendo aí, nós estamos vendo o Brasil, o mundo, passando por todos esses problemas, os jovens. Nós precisamos juntar com essa arma, que é essa arma que vai resolver todos esses problemas mundiais. E que está afetando também os nossos jovens, as nossas crianças. A gente está vendo aí pela televisão, então, eu acho que a nossa arma é essa aqui. E junto com Maria, para que a gente, e trazer mais pessoas para o nosso lado. Essa é a coisa importante também. Às vezes, quando eu vejo, a gente reza na Igreja do Rosário, na sexta-feira, que eu vejo, quando chega mais uma pessoa, é muito gratificante para a gente. É mais um que se soma nas nossas orações. Então, eu falo isso muito, porque esse depoimento é importante, assim, também, nesse sentido de convocar as pessoas a rezarem, porque é só através da oração que a gente vai conseguir. Meu filho mora no sul, né, bastante longe daqui, para mim é bastante longe. E ele teve, teve Covid, passou até bem no período da doença. Depois ele teve uma, logo após a Covid, ele teve um problema na visão, né. Ele, uma vista dele, ele não enxergava, não enxergava nada, né. Aí foi numa médica lá e tal, afinal de contas, ele teve que ser internado e tal. E a gente aqui, apavorado, né, o pai com a mãe vendo o filho lá internado, sem ser poder, ir lá em pleno, aquele período da Covid. E a gente, com o terço na mão, entregando ele para Maria, né, para Nossa Senhora. E, graças a Deus, está bem, voltou a visão, né. Era uma sequela da Covid. E a gente queria tanto que todo mundo, né, pudesse vir com a gente, né, e rezar, e rezar de verdade mesmo, né. Botar o joelho no chão mesmo e rezar e incomodar a Maria mesmo, pedir para ela, porque ela atende. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto